Música Governo exonera, presidente, comissão, função pública, comissária, nem rua. Governo constitucional da Ciel, Rússia de Espaço, número, senhores, nem rua, para PM, para ação do Unido, para a Rio, Rua, 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 Centolo, exonera, presidente, comissão, função pública, Faustino Cardoso Gomes, ou comissária, nem rua, macanesan, comissária Maria de Jesus Sarmento, no Carmenese do Santos Monteiro. Conforme o documento NBZM na Cessa, razão rússia exoneração, também o governo NB, liderado rússia, que é a relação na Guzmão, considera, comissário, sir, nem, lei a capacidade adequada, ou de cumprir, sir, nem função, a tua garantia, a tua orientação, ou de alcançar metas. E a despacho NB, publica, ou nem, exonera, república, nem, cita, mosco, ou nabá, governo, sente, insatisfeito, tamba, cargo, se fiel, lubo, baseia, dito, rússia, pedido, membro, governo, nian. Situação, nem, renação, causa, voto, para funcionamento, normal, instituição, sir, ato, implementa, programa, governo, nian, no processo, atingimento, objetivo, sir, NB, governo, estabelece, durante, loron, ato, sida, ronulo, nilara. Membro, sir, nem, nomeia, lússia, resolução, governo, número, serezin, rád, para, rihonrua, ronulo, no, sir, nem, mandato, se termina, e atina, rihonrua, ronesto, lima. Luciano Meral, Ziamen.